Olá, sou o professor Patiã do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Continuando com a resolução de questões específicas de matemática, vamos resolver mais uma questão proposta pela Fundação Getúlio Vargas em um concurso de matemática para a Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco. Questão bem interessante de geometria, informando a todos que as inscrições para o concurso de matemática da Prefeitura Municipal de São Paulo, Secretaria da Educação, já foram encerradas. As provas estão confirmadas para os dias 8 e 15 de janeiro de 2023. É muito interessante que vocês continuem assistindo as vídeo-aulas de matemática do meu canal, para que vocês conheçam o perfil da banca, principalmente o perfil das questões de matemática da Fundação Getúlio Vargas. Então, vamos para a resolução de mais uma questão de geometria. Um retângulo com lados de medidas 3 cm e 4 cm está inscrito em um semicírculo e tem um de seus maiores lados sobre o diâmetro sobre o diâmetro do semicírculo. A pergunta é, a área do semicírculo em centímetros quadrados é? Então, vamos para a resolução. Veja como que fica a figura. Então, nós temos aqui um retângulo de dimensões 3 e 4 e nós temos aqui um semicírculo, onde o lado maior está exatamente no diâmetro do semicírculo. Ele quer saber exatamente a área desse semicírculo. Então, vejam. Aqui nós temos o centro do semicírculo. Vamos calcular o raio, uma vez que a área do semicírculo depende do raio. Então, nós temos aqui R o raio. Aqui mede 3 cm. Logicamente, como aqui o raio, esse lado mede 4, esse lado aqui vai medir exatamente 2, porque aqui inteirinho é 4. Aqui mede a metade. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Vamos aplicar o Pitágoras nesse triângulo aqui vermelho, onde R é exatamente a hipotenusa do triângulo retângulo e o raio do semicírculo. Ou seja, quadrado de R é igual ao quadrado do cateto 3 mais o quadrado do cateto 2. R quadrado é igual a 9 mais 4. R quadrado é igual a 13. Vamos deixar nesse formato mesmo. Lembrando que a área de um semicírculo é a área do círculo, que é πr quadrado, dividido por 2, que é metade do círculo. A área do círculo é πr², dividido por 2. Então, a área do semicírculo vai ser 13, porque R quadrado mede 13 vezes π, dividido por 2. Portanto, a área do semicírculo é 13π, dividido por 2 cm². Alternativa, letra A. E aí? Gostaram da resolução? Então, faça sua inscrição no meu canal. Ative o sininho para que vocês recebam as notificações das demais videoaulas, visando uma revisão para o concurso de matemática da Secretaria Municipal de Educação, Município de São Paulo, cujas datas estão confirmadas para os dias 8 e 15 de janeiro de 2023. E se vocês gostaram, dá um like, porque isso é muito importante para o crescimento do meu canal. E vocês que estão estudando para este concurso de matemática na área de educação, acessem a playlist Concurso Secretaria Municipal de Educação São Paulo, Banca Fundação Getúlio Vargas, cujo link está na descrição da videoaula. Lá vocês encontrarão inúmeras questões de matemática, de concursos realizados pela Fundação Getúlio Vargas e outras entidades do Brasil inteiro. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas!